Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, nós voltamos. Só que eu voltei para te fazer apenas uma pergunta. E sinceramente, eu estou muito curioso para saber qual vai ser a sua resposta. Vem comigo! Olá! Bem-vindos novamente ao canal do Coronel Pelissari Analisa. Nós ficamos sem gravar todo este tempo devido a alguns problemas de ordem pessoal minha. Mas vamos retomar as atividades para a gente colocar pelo menos um vídeo por semana para vocês, fazendo análise de algum fato que seja relevante. E mesmo que não seja todo montadinho aqui do nosso jeito, no carro ou na rua, surgindo uma matéria de interesse, a gente vai pegar e vai fazer as análises para vocês. Tá bom? Bom, como eu disse, o que eu quero fazer para você é apenas uma pergunta. Gostaria muito de te convidar, você que é meu amigo, você que é minha amiga, a uma reflexão. Todo mundo conhece o PCC. Foi capa de várias matérias em revistas, em jornais, tem até livros a respeito. Então, todo mundo conhece o Marcola. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Você, que trabalha todo dia, acorda cedo, paga os seus impostos. Você que pensa estar vivendo dentro de uma democracia, porque democracia não é só voto. É o quê? Porque são instituições trabalhando de maneira ordenada, de acordo com o regime de leis, que, presume-se, vai ao encontro do interesse maior da sociedade e não de pequenos grupos ou determinadas castas. Na verdade, você, cidadão brasileiro, você, cidadã brasileira. Imagine, o que você acharia se o Marcola, é esse mesmo, o Marcola, o líder do PCC, mas podia ser qualquer outra facção criminosa, Comando Vermelho, a que você escolher. Família do Norte, eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo meu, né? Mas eu vou pegar o exemplo aqui de São Paulo, o PCC. Então, imagine você, o Marcola, líder de facção, está dentro da cadeia. Imagine se ele, o Marcola, tivesse o poder de controlar politicamente a mais alta corte de justiça do país. Mas, o que você acha que aconteceria? Você fica confortável com uma situação como essa? A pergunta é essa, meu amigo, a pergunta é essa, minha amiga. Para para pensar. Marcola, PCC, e tendo a maior corte de justiça do país na manga da sua camisa. Muito obrigado e continue conosco. Obrigado. 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 Obrigado.